Eu vou começar esse programa tentando não dar risada Tá começando mais um Fishing Tour na TV, acabei de editar, tá começando pra vocês Pescaria com Raul e com o Relva Um voando o outro o dia inteiro e o melhor, pegando um peixe atrás do outro Tá começando o Fishing Tour na TV hoje no pesqueiro Santa Clara, na cidade de Santa Bárbara do Oeste O pesqueiro excepcional do nosso amigo Emerson Eles pegaram o diabão, pegaram o peixe de todas as maneiras possíveis Tilápias gigantes, jundias, pirararas, muitas carpas e tambacus de grande porte Vocês vão ver esse programa que saiu peixe no fundo, na meia água, superfície, na antena, em tudo que você pode imaginar Com muita risada, muito humor e muito peixe grande, tá começando mais esse programa Eu já tô dando risada só de lembrar as coisas que eu editei que vocês vão ver agora Muita risada, muito peixe grande, muita informação também no pesqueiro Santa Clara Com mais um programa Fishing Tour na TV pra vocês Aproveitando, deixe o seu like, ajude o Fishing Tour a crescer cada vez mais Faz um comentário no vídeo, tem a nossa live ao vivo, acompanha lá Vamos bater um papo com o pessoal e compartilha com os amigos Fishing Tour na TV começando com muita risada Relva e Raul na área, olha aí Fishing Tour na TV Fala galera, a gente nem fez a entradinha ainda, ó Primeiro arremesso, Junior Helva Como é que é a entradinha? A entradinha é... Fala aí galera, beleza? Hoje a gente tá aqui no pesqueiro Santa Clara, em Santa Bárbara do Oeste Mais um Fishing Tour na TV E o Helva tá aqui, ó Monstruosamente, no primeiro arremesso, já tirou aí a sua panela Beleza galera? Vamos acompanhar isso daí Esse negócio vai ser muito doido Hoje o dia promete, a gente vai tirar só as tampas do água Vai ser uma bela de uma tilapa Nossa Senhora, velho Uma tilapa Mano do céu Que tilapa linda Nossa A lapa do bagulho galera Encheu o passaguá de tilapa Olha isso aqui, mano Jesus Olha o tamanho Olha o tamanho da lapa galera É panela É panela Olha, mano Onde é isso? Você tá louco, ó Perto do meu braço, mano Como sou um traço Que bela tilapa Pra começar o programa Galera, pesqueiro Santa Clara Tô aqui com o parceiro Raul Angler mais uma vez Que barato pescar com esse moleque Fizemos bagunça pra caramba todos esses dias aí A gente tá fazendo uma turma São quatro pescarias seguidas com esse cara Não aguento mais ele Não aguento mais Já sinto uma lágrima deles correndo ali De saudades Hoje é o último dia Santa Bárbara do Oeste Aqui no Santa Clara Espero que a gente tenha uma pescaria bem legal Já tá quente demais Que esquenta muito E eu sou o macaro o dia inteiro Muito bom Pescar E aí, pessoal Vocês não estão ligados Sabe quantos arremessos o Júnior fez? Dois Sabe quantos peixes ele pegou? Segundo agora, galera Você tá doido Esse cara tá muito pegudo, mano Vai, 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 vai E eu tô indo atrás dele Ele tá correndo de mim Eu vou atrás dele Ele corre de mim Até a noite eu trombo nesse cara Dom Vamos lá, vamos lá Vamos lá Pesqueiro Santa Clara Mais uma vez, galera O que será que deve ser Que está vindo aí Olha aí, galera Segundo peixinho do dia Jundiazinho bonito, é muito forte esse peixe Se pega no equipamento um pouquinho mais leve Aí dá uma briga muito boa Vamos soltar e vamos continuar Esse horário é bom, esse horário bem cedo aqui é legal Daqui a pouco sempre o peixe para de subir um pouquinho E volta na parte da tarde Vamos sentir, aproveita a parte da manhã Daqui a pouco tem bastante ultralight aí Hoje só teremos o programa com o Junior Helva Que ele não está deixando nem eu armar meus equipamentos Terceiro arremesso, terceiro peixe Mas o antilato é Jurassic Isso é pesqueiro Santa Clara Cara, eu quero muito pescar de fly Eu quero ir para as minhas cabeçuda E para os ultralights Olha a coloração, que linda Estacionou Jesus Gente do céu, olha isso aqui Que peixe lindo Olha o tamanho Olha aqui Comparação com o meu braço aqui Olha Mesmo tamanho da outra Tilapia linda Vamos atiçar ela aí Vem moçona Ela quer me bater Vamos soltar Mais alguma coisa agora de manhã Vamos embora Esse mano está impossível galera Quarto arremesso Quarto peixe Ah Helva, mas peixe pequeno É bonito É bonito Show de bola galera Primeiro todos os pequenos Depois a gente pega os grandes Os grandes ficam para depois Mas se começar o dia com os grandes Como é que vai ter graça? Ah pô, já peguei um grandão Vou embora Será que é couro de novo? Está batendo a cedinha ali Com os barbilhãozão monstro Aqui tem umas caixatiras gigantescas Linda demais Eu estou louco para pegar ela Entra mais as piraradas As caixatiras Eu vou bater aqui Mais um couro Mais um couro galera Vamos lá, vamos lá Jogou para o garrafão Vai ter enterrado agora Vamos embora É sexta É sexta mesmo Sexta-feira Olha que peixe bonito rapaziada Vai embora Esse é o famoso de um dia onça Faz pintinho que bonitinho Olha que peixe bonitinho Vai para casa Vamos embora Que camiseta bonita Essa do fishing tour Deixa eu dar uma filmada nela Olha Que ela vai para a parte de trás A estampa fica bem maior Assim É Tem uma pirarada Praticamente aqui Olha que bonita a parte de trás dela E dá só uma olhada nisso daqui Rapaz O cara vem pescar com o tucano no bumbum Esse aqui Esse tucano é uma homenagem Ele é assim Ele é todo rimando Olha lá Até o chapéuzinho dele A parte de baixo Olha a parte de baixo do chapéu do cara É azul também Olha lá Isso aqui se chama estilo E o tucano Cadê? Está filmado ainda? Lógico E o tucano em homenagem ao Márcio Grande abraço Márcio Seu narigudo É bom que ela já vem aqui para o Passaguá O que será que é isso aí, Raul? Sei lá Deixa eu dar uma moeda no tapete Véi Vocês não estão ligados O bagulho foi doido O bagulho foi frenético Eu estou contra a luz, né cara? Vem aqui Cuidado Quase que é uma videocassetada Galera A boia que ficou tanto E dançou E o peixe está dando umas corridas Umas cabeçadas Umas rasantes, velho Que agora eu já nem sei mais se é cabeçuda também Então é isso aí Hoje estamos aqui no Santa Clara O Helva arrebentou nos primeiros arremessos E ele tinha cantado a bola antes também Ele falou Ó, o bom daqui é no comecinho da manhã E no finalzinho da tarde com cevadeira, né Então, velho Acabou as ações em cima A gente pegou Vamos jogar as varas de carpa Agora vamos ver se a gente tira uma E o cafezão da manhã? Nossa Manda um salve para o Emerson Muito obrigado, Emerson Ó Já se sentimos em casa Show de bola Cafézão na beira do lago Daqui a pouco a gente começa a brincadeira com o Gita Light também O importante é mostrar peixe para a galera, não é não, Helvinha? Isso aí O que aconteceu? Estou morrendo demais, galera Eu não sei o que é Já tomei relo já na primeira, no primeiro peixe Tomei um baita relão mesmo Agora vamos ver se a gente consegue tirar ele Cabeçuda, galera É a dança da cabeçuda Essa tá brava, galera Tá brava Eu acho que nesse lago ríper é muito difícil da galera vir atrás de cabeçuda E é uma cabeçuda da boa já, galera Meu Deus Olha esse bagulho Pranchou, pranchou Vou pedir uma ajuda para o Helvin Deixa eu molhar o Passaguá Que o Passaguá também tá quente demais, mano Vou virar a cabeça dela Foi, papai Afinou Ae, me ajuda Boa, galera Vamos soltar esse Uh, você não Levanta aí que tá pesado Nossa Fala, galera Se liga na monstrinha que saiu aqui já, galera Ó Que linda a cabeçuda Vocês não estão ligados na força que eu tô fazendo pra segurar esse bicho aqui Lindona demais Grossa Parece um toco Olha a grossura do rabo, velho Se liga Interassa, galera Pensa se não é a rainha mesmo do lago Um monte de tamba aqui, ó Nada de mordida Tá interassa 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 Bora soltar, Ju? Essa monstra Olha só minha pônia Soltar meu tapetinho Bora Tapete Tamba na vara Mas agora vai ser a carpa na vara Olha o tamanho disso aqui, galera Olha isso aqui, ó Olha a minha mão Você tá doido? Toma essa na cara Quase Ó Isso é uma soltura top Olha só isso daí, galera Olha esse monstro Pegando o fôlego Ó E foi escorregando E foi que foi E desceu Ó Só as bolinhas indo embora Até logo, carpa Fala galera Bom, não é novidade pra ninguém Pras carpas cabeçudas A gente tá usando as massas paturi Beleza? Só que agora a gente vai começar uma brincadeirinha de UL E vamos usar as massas Rafinha Novo parceiro aí do Fishing Tour, beleza? A gente vai usar carnívora Queijo e goiaba É mais voltada para os redondos Mas a gente vai buscar o que tiver no fundo do lago Aí nas profundezas do Santa Clara, galera Boa pescaria pra nós É, moleque Acabamos de armar ali pra couro Tava passando os massetes pro Raul De como é que é aqui Ó Não vai ter nem como enganar vocês da isca Dá uma olhada A guelra Já até subiu na linha A guelra Dá uma encostadinha no barranco Encostadinha mesmo aqui, ó A altura é até você parar de enxergar ela Vai descendo devagarinho Quando você não ver mais, você para E a outra é no fundo Show de bola, Ju Vou pegar o passar agora pra você lá A próxima tem que ser a caixapira Essa é uma pira da ara A próxima é a caixapira Depois volta qualquer raul É uma pincaxara Jundiá já saiu bastante Hoje já tá bom Vamos ajudar os peixes A gente quer mostrar a variedade Aqui no Pesqueiro Santa Clara Se liga galera no lagão A gente tá bem na margem aqui, ó A gente vai tentar fazer uma brincadeirinha de ultralight ali, ó Bem no centro do lago mais ou menos Atrás da corda E é isso aí Vamos aqui, ó Mostrar a bitela Bedido ou bedido Cresceu, né? Cresceu da hora que você falou que pegou Nossa Aí apareceu a menor Tem farpinha Olha o tamaninho do anzol Chino 9 mais ou menos, né? Deve ser, acho que é um Chino 8 Já sem farpa Ela pega nessa gordurinha chatinha de tirar aqui, ó Olha que pirarala linda Que bonitinha Tem maiores aqui Essa aqui não é uma bitela Mas também não é pequena Peixe bom já Uma briga muito boa Deixa eu tirar aqui a tacarinha comigo Vou usar essa mesma guiau E elas estão comendo mais em cima Vou acertar em cima de novo Olha que peixe bonito, rapaziada Com pridaça Com pridaça, hein, Ju Vamos soltar o neném Vamos continuar a brincadeira aí Ó que cabeçona E aí, galera Feche em tour na TV Isso aí, pesqueiro Santa Clara Fala, galera É nóis aqui Mais uma vez aqui A gente tá brincando agora com ultralights Beleza? Fisguei o peixe Passei aqui pro Helva segurar Enquanto a gente ligava a bela câmera Beleza? Vamos ver o que que é Tá tomando linha aí, velho Tá tomando linha demais, galera Vocês estão doidos Nossa, a imagem tá muito ruim A gente tá contra o sol aqui Não tem muito o que fazer, não, galera Helva Faz as honras com ele, por favor Me dê Tenta trazer ela de seu lado Ela ou ele Um mínimo de ar Pra gente, galera Briguentinho Briguentinho mesmo Olha aí Uh, que bichinho bonitinho E aí, galera Acompanha mais um fichinho em tour Ultralight na cordinha Ultralight na cordinha Mais uma cabeçuda pra gente Aqui, eu acho O Jun já tá fazendo aqui todos os aparatos Pra gente receber o peixe da melhor maneira possível Saindo peixe no tanque inteiro Tô focado aqui no cantinho Mas a galera Tô com o peixe na linha E o peixe no lago inteiro Essa pegou no matadorzinho Só nele Tá brigando bonito, galera Mais uma pra gente Ó, direto pra garagem Mais uma cabeçuda aqui, ó No tapetinho Pra danificar ela O menos possível Olha a coloração Que linda, velho Brilhante mesmo Brilhante O bicho tá bruto Se liga no tamanho Olha só Show de bola, galera Viu? Isso aqui tá numa saúde Briga que Nossa senhora E tá pesada E elas tão pesadas É ou não é, Ju? Muito Bora soltar Mais uma aqui, ó Ó, minhas duas mãos aqui, ó Não tampa a cabeça dela Cê tá doido? Bora soltar Tapetinho Tapetovski Ó o piso Vai na maciota Vai pegando gás E vai na boa E vai dar banho na gente Ai, meu Deus E tá indo embora Tá indo embora com o tapete Essa tá preguiçosa, hein? Que animal lindo Cê tá doido Você tá falando de mim ou da... É de você Obrigado É nóis Mostra de novo o tucaninho na bunda Ó o tucaninho na bunda Homenagem ao Márcio Abraço, Márcio Tamo junto Ela montou aqui Uma varinha com aquela mesma aguel E a gente tá tirando outro peixinho aí Ela fez gentileza de falar Au, toma O peixe é seu Eu falei Ó Por que não? Jundiazinho Mais um hoje Até o quarto de hoje Jundiazinho não, né? Que esse aí é Que belo peixe, galera Esse é o jundiar, né? Jundiar Se bem que não Tá bem picado É uma outra espécie O Márcio vai falar pra gente depois Acho que é jundiara Que o pessoal chama esse aí Fechou Jundiara Lindão Que é uma mistura aí já Da caixara com jundiara É um peixe que vai crescer muito Vai crescer Vai crescer mais, filho E é nóis Aí, ó, senhor João Luiz João quem? João Luiz Sou eu? Você A galera fala que não tem piranha em pesquera, hein? Olha o tamanho do CDzinho Meu Deus do céu Olha isso, velho E a varinha foi pra água, hein? Nossa senhora É assim que os caras fazem, né? É Caraca Monstrão Panela Olha aqui a largura disso aqui Peraí, peraí, peraí Vou dar aquela pra frente assim, né? Pra ele ficar maior Vamos soltar a criança aqui Vamos ver se ele tá bravo Foi embora Coisa mais linda, cara Outro baguá Daquele lá, hein? Olha aí, ó Mais uma criancinha pra vocês verem aí Inteiro, inteiro, inteiro Vai dar trabalho quando crescer, hein? Vamos soltar A gente tava ali tomando uma Heineken, trincando Olha quem atrapalhou o nosso descanso Estão muito ativos Deve ter só umas 50, 60 peças dessa aqui A gente pega todos eles Aí começa a entrar mais umas pirararas Umas cachapiras 60 vezes 5 É no mínimo, né? É no mínimo, né? O lago vai ficar demais Quando esses bichos crescer mais Olha isso Briga Ó Tudo ABS É, nenenzão Linha sempre esticada Deixa a vara trabalhar Olha que peixe bonito, ó Vamos soltar aqui Minha cerveja tá esquentando A hora da cerveja é sagrada, tá? Não pegue mais Olha só O suportão até saiu do chão Sabe o que é traíra? A gente fala assim, ó Cada um pega um Eu peguei a última Era a dele Essa daqui Eu só vim fisgar pra ele Porque o bicho, ó Ele vem assim, ó Gordão Ó o gordão vindo lá E a vara aqui no seu pote pronto Tá pra ir pra água Aí que ele fez Começou a filmar rapidão Só pra não tirar Eu tava ocupado Tomara que seja uma pirarara Só pra você Não, pirarara eu não ligo O meu problema é com o pincaxapira Vai, sim, um jundiá Caxapira Aquele não querido jundiá Rapaz do céu Que sortudo O meu negócio é com as caxapiras Eu quero pegar a minha caxapira Quantos jundiá já saiu? Acho que esse é o sexto Já saiu de tudo quanto é jeito Saiu na cevadeira Na ultralight Comecei só de fundão Um pouco mais na frente agora Pra ver se entrava só as pirararas E olha como briga esse peixe Que peixe forte Na hora de mostrar o peixe aqui também Tem muita gente fazendo vídeo Hoje em dia Aqui, ó Gachadinho Se o peixe cai aqui, ó Tá tranquilo Não vai se machucar tanto Machuca também Então cuida, rapaziada Vamos soltar Principalmente couro, ó Esse peixe aqui, ó Isso aqui, meu Você não tem noção como machuca Tome muito cuidado O pequeno de hoje É o grande de amanhã Né não, Elva? É isso aí, ó Imagina essa bitela aqui, ó Bora A gente tá tentando as carpinhas aqui Mas tá difícil Aquelas Aqueles filézinhos de tambacu Pacuzinho Tão batendo muito É brabo, ó A força desse peixe Libera uma pescaria noturna Que é até 22 horas Muito bacana Você paga uma taxinha extra aí E é um pesqueiro Que vale muito a pena Que a partir das 6 horas Aqui as Encaxaras As cachapiras Tem umas enormes aqui também As piraradas Ficam muito ativas Então pra quem curte esses peixes É uma pescaria muito gostosa de fazer Esse lugar que eu tô aqui É muito bom Pra pegar esses peixes Então tem que tá com duas varinhas armadas ali Já entrou bastante jundiá Entrou uma pirarada já E se Deus quiser Vai entrar muito mais peixe ali Durante o dia Essa briga é justa Gostoso, né? Um equipamento leve Tem coisa melhor que isso? 50% de chance Pois é, acho que é mais um corinho Eles encostaram aqui de um jeito Sai daqui mais Olha lá Entrou uma pirarada Entrou uma pirarada só Mas foi um equipamento pesado Aqui na Uera ainda não Mas vai entrar Sabe se ela tá entrando bem? Tava entrando bem esses dias Na mafiche de sangue Mafiche Nossa, mãe do céu Olha, ele não para Deixa o peixe brigar na água Porque aqui fora ele vai te dar uma solta Tô todo sujo, olha aí Coisa boa e brabo, brabo Vou soltar logo pra ele não me machucar Fala meu pessoal Minha galera Minha turminha Vou tirar mais um peixe aqui Só quero perguntar uma coisa pra você Quem fisgou? Junior Helder Por quê? Porque a vara tava quase tomando água E o gordo vim como de lá Olha aqui, ó Rolando Rolando Está pujando E se não cair no caminho Seu otário O gordo vem rolando Galera Ação demais aqui no Pesqueiro Santa Clara Mão de apertar a coxinha Tava ali fazendo a massinha nova Já tem boia na água É, pra ver se a gente tira mais uma das cabeças A gente tá bem tranquilo perante isso, viu? A gente começou com três varas Cortou a primeira Ficamos com duas Aí vai lá, acabou a massa de uma Fica só uma Meu, tranquilo Até agora foi o quê? Um quilinho de massa só Segundo quilinho vai agora, né? Exatamente Segundo pacote de 700 gramas É isso aí E a gente já tá o quê? Uma hora da tarde, mais ou menos? Tá tranquilo, galera E olha, tem um macete pra pegar na massa Arremessor tem que gritar Vai paturi! E a dona do rabo verde Olha ela aí, ó Olha só Que peixe lindo Maravilhoso Já vai se entregar? Vai Vira a cabecinha dela pra cá Não foi não Puxa aí Aê, liberou? Entrou Agora você me ajuda aqui, né, papai? Pode deixar, filhão Vamos aí Eita bexiga Passagua tava meio enrolada aqui Mas deu pra tirar Deixa eu levantar ela Levanta um pouquinho Passagua foi Anzolzinho Eita Fica tranquilo Olha isso Como é que tá pego esse anzol, cara Olha como tá pego Eita Vai levar uma mordidinha no dedo Tá ao contrário Vai ser divertido ela mordecer Você vai ter que enfiar a mão Saiu! Eu não sou otário Não tomo mordida Queria ver levar uma mordidinha Aí, ó Puxa essa linha Peixe lindo Peixe maravilhoso Peixe espetacular Praticamente um trator Em forma de peixe, galera Rapaz, não consigo colocar Ele inteiro na câmera, não Eu ou o peixe? As duas coisas Ó A sua barriga nunca cabe Aqui, ó Se liga Na coloração desse peixe, galera Saúde Lindo demais, ó Olha só A pira aqui, ó Combinando com o fichenturo Rabão aqui, ó É nóis, galera Não sei se o Marcio fez proposital Mas eu acho que é isso Eu acho que o laranja É por causa da pirarara Esse peixe maravilhoso Bora soltar, lindão É nóis Aqui, ó Eu vou até deitar aqui, ó Esse peixe merece Uma soltura bonita Vai lá, lindona Vai na paz Vai crescer E é tudo nóis Galera Mas acabamos de soltar aquela pirarara Aqui, ó Nem colocou ainda isso Aqui, ó Tomou água mais uma vez Junior Helva no comando agora O que é isso, galera? O que que tá acontecendo? Pescar com um nego maluco dá nisso, galera Você não entende nada, mas tá valendo Bom, tá encostando, né? Esse peixe maravilhoso Não é mais um Jundiazinho Não é nosso, não O Jundia está Aqui, ó Junior vai virar Jundia O nome dele Jundia Helva O pessoal chama ele de Junior O nome dele é João Mas na verdade é Jundia Olha, estacionou Na caçapa Cortou? Toma que o filho é teu Rapaz E não vou te falar uma coisa Uma má notícia Levou a Guelha Levou a minha Guelha Ai, Jesus Devolve a Guelha agora Ó Circle Hook Sem farpa Moleza Já saiu Puxar ele pra cá Cuidado sempre Que esse peixe aqui É um dos mais difíceis Que eu acho de manusear Porque ele Espeta mesmo Olha aí que bonitinho Se fosse na outra light Dava um trabalho, hein? Soltar? Bora! Bora lá, gente Vambora Daí o cara foi ali Colocar a coxinha Nas Nas varas de cabeçudo E o que aconteceu? Vara tomando linha Gritando E dessa vez Ele não conseguiu fugir Olha a minha outra light Na água lá Ai, meu Deus do céu O que eu faço agora? O pior é que eu vou ter que ir lá Senão vai correr nos outros Eu vou deixar a câmera aqui Por enquanto Aqui, ó Ó Filmando o Raul Hangler Vou pegar a outra light lá Com a água Aí, galera Ó A minha pira aqui, ó Saiu O Ju aqui, ó Se ferrando Pra conseguir arrancar A pirarara Talvez Eu acho que é Tá muito apertado mesmo Dá pra estourar a linha Por quê? Já quase enroscou Na rapaziada Do lado de lá É pra não deixar correr mesmo Quebra a vara Estoura a linha Deixa eu pegar o tripézinho Pra gente mostrar os peixes E agora? Pra levantar as duas aqui Papai Como é que faz? Duas pirarara aqui no dublêzinho Eita, ó Que homem forte, velho Isso que era só gordo, né? Só gordo não Olha o que eu tô usando Na outra light aqui, ó Vê se dá pra ver, galera Esse é um chinuzinho 3 Olha o tamanho dele, ó Tirou pirarara Travada a frição Travada pra quê? O lago tá cheio Se eu deixo a frição Meio soltinho aqui Um abraço Desapalha a pescaria Da rapaziada Vamos lá mostrar as crianças Aqui, ó Olha aí Chega mais perto? Ei, lasqueiro Olha eu levando a rabada Na orelha aqui, ó Ai, caralho Vai, vai, show De bola, galera Vamos soltar a dupla de pilharara Olha que clarinha Que coisa mais linda Vamos soltar a molecada Vou filmar a soltagem das duas Vamos lá, então Vai lá Primeiro essa gentia tá me batendo Vai embora, nenê E essa pegou o halzinho É tudo nosso Olha que coisa linda, ó É tudo nosso, garotão Vai embora O que a gente faz agora, pai? A gente almoça Porque, ó Olha lá, ó Mateuzinho lá Mateuzinho firmeza Ele tá pedindo a comando Vou dar a comando aqui Seus amores Vamos lá E aí, galera Como é que não está? Não está mal demais, galera Dublezão de pirarara Acabou de sair agora, ó Vou comer igual as pirarara Agora, ó Tamo junto, galera E dá trabalho alimentar isso aí, hein? É vixi turpo Já viu o cavalo alimentar outro? É desse jeito Aí, ó Esse aqui não quer, não Mas joga ali pra ele, né Olha lá, papai Olha o alface Alface Poxa, não vai comer o alface, não? Já foi Malandro não é Já foi, pio Olha lá Dublezinho de cavalo Aqui no Santa Clara É cavalo, papai Fala, galera Se liga o monstro que saiu aí agora Qual que é o nome do pescador? Maciel Aí, Maciel Com esse belo pirarucu, galera Qual que foi a isca, Maciel? Enroscou na antena Nego, antenudo esse pirarucu, velho Show de bola Não tem nada o pirarucu Aí, ó Com os funcionários Show de bola Bora soltar esse monstro aí Sim, bora Valeu, parceiro Aí, eu tô do cuidado Dos funcionários aqui, ó Obrigada, hein De nada E foi embora, galera Valeu, rapaziada Aí, ó Juju Juju na cabeçuda Será que é ela, pio? Não quer trazer ela pra cá mesmo? Pra não cruzar tudo, é? Traz Se tu passar a guata do lado de lá Dá pra fazer, né? Traz um cantinho aqui, ó Galera, a gente tá almoçando Mas eu falei Vou dar uma força pro meu amigo Começamos a almoçar E vimos o alface e cavalos Jogamos na selva Cervamos no cavalo Cervamos no cavalo Pegamos dois Nós estamos só no dublê hoje Aí os funcionários falaram Pirarucu, pirarucu Fui lá Deu uma filmadinha No pirarucu E agora o Helvinha Viu a boia socando E eu acho que deve ser A danada Eu quero te dar, meu amigo Mas pior que eu pensei Que não era a cabeçuda Pra eu tô achando que é E aí, papai? O que é? Eu tô achando que esse peixe é grande É vitério Quer tirar? Não, gato Capaz Já era Já começou a filmar É meu Qualquer coisa eu tiro uma foto Depois eu falo que fui eu Mas é, a cabeçudinha já Bacana também O que a gente fez de manhã? Enquanto ele montava as varas de cabeçuda Eu comecei a dar uma cevada Porque é um horário bom Comecei a dar uma cevada E tirei umas tilapinhas e tal São de indiazinhos e tal Porque era um horário bom Assim que ele terminou de preparar a massa Helval, tá tudo pronto aqui Já recolhia ceba Paramos ceba Três varinhas na água Três varinhas na água Saiu a primeira Diminuiu duas varinhas na água E tá assim até agora Essa vai ser a terceira E eu acho que a gente vai parar por aqui Ainda tem um pouco de massa Deixa eu acabar a massa, né, Rão? É Acabou a massa Dois pacotinhos hoje só, galera Muito fácil Muita cabeçuda Banana e mel da Paturi Nada mais Altura na cintura mais ou menos, galera Depende do dia Isso hoje tá batendo desse jeito Pode bater mais baixo, mais alto Então vai acertando, vai regulando Você que é cabeçudeiro sabe mais que eu e a nós Perdeu, perdeu a quadra Olha que lindo, ó Menorzinha, mas é peixe Fazer igual o Raul aqui, pegar pela boquinha Olha aí Que peixe bonito, tá boa, hein? Quer que eu vira ali pra cá? Perfeitinho o peixe Vamos ficar mais um pouquinho Até acabar esse segundo pacotinho de massa Chega A sua altura A sua altura Vamos soltar aqui, ó Bora, Nenê Ela já abriu a guelra aqui Olha que barato, ó Filtrando já Olha que legal Peixe sensacional, galera Olha isso Tá embora, Nenê? Já tá filtrando, tá filtrando Tá embora, ó Fala, galera Raul Hangler E Junior Halves E surra de peixe Surra, surra Apanhando Galera, até agora a pouco a gente tava usando as massas Rafinha Carnívora Ó, sensacional Massa Rafinha, carnívora É carnívora mesmo Tem umas carpa nelas Entrou tambacu Entrou pacu Pirarara Jujá, pirarara Carnívoro de verdade mesmo Show Parabéns, nossa Safinha Aí a gente trocou agora pra patrulha aminduim Só que provavelmente Eu tô achando que é tambacu O meu tá brigando de boas Talvez seja uma carpa aí pra gente Se você quiser ajudar Com certeza, Dom Você acha que eu vou negar a ajuda? Olha aqui, galera Santa Clara é assim, ó Como é que você chama, parceiro? Vitor Vitor, aí, ó Mas já veio o Matheus Já veio o Luiz Agora é o Vitor A galera fica aqui na beira do lago Dando assistência pra galera Nunca pescou? Tem vontade de pescar? Vem aqui, ó Eu vou te ensinar como é que você tira o peixe Como é que você segura o peixe O mercado tá aqui pra orientar e instruir vocês O pirarucu que a gente mostrou agora a pouco Recebeu todo o cuidado Eles tiraram na rede Soltaram tranquilo De boa o peixe Ele ficou um pouquinho a mais fora d'água Pra tirar umas fotos Mas não tem problema O pirarucu tem a respiração Parecida com a nossa também É branquial? Pelas branquias? Como é que é o esquema? Ah, ele tem tipo um pulmão também, não é? Bilólogo Bilólogo? Pra mim ele tem um pulmão também Pulmonar Exatamente Sobe pra respirar Respira fora d'água De boa Orientação Howl Hangler É nice Howl Hangler Fight É assim Ai, galera A gente tá levando uma surra aqui, mano Tá uma surra Bom demais, galera Coitado do menino Que vai ficar esperando mais meia hora A gente pescar Que a gente fica brincando Mais um dia aqui O que é esse? Jundiar? Mais um dia Olha, o meu é um pouquinho mais pesado Que isso aí, eu acho O 58º Jundiar de hoje Como eles estão ativos hoje Nunca vi sair tanto Jundiar num dia Deu pra ver aí, Ju? Quer? Não Peixe bom, hein? Só tô vendo o rebojo E batendo E batendo, ó Daqui, ó Tá sem aliviar São, meu Apertadona Perder, perdeu Mas ninguém vai bagunçar A pescaria de ninguém Até porque Temos também com duas Bolas de cabeçuda Logo aqui na frente, ó Se correr pra lá Vai enroscar tudo A gente quer evitar a dor de cabeça E não dá dor de cabeça Pra outro pescador Tá o Raul com carpa lá E aí, rapaziada Pintadinho aqui, ó Pelo jeito É filhote ainda Pelo tamanho Aqui no Santa Clara A gente tem maior Esse daqui é um modelo médio Mais ou menos Tem menor? Sim Mas não nesse tanque aqui É o tanque VIP Tem peixe de 10kg pra mais Esse, ó Bonitinho Pintadinho E é isso É surra pra pintor Tá surta no Passaguá? Aqui é só um tibunzinho Aqui é bem fundo, né? Passar aqui por baixo Já foi lá? Tá no saco Não brinco de serviço não, cara Ó o homem aí Tem que dar uma olhada Nesse tapetinho aí Esse tapetinho deve estar meio quente Vê se tá pegando vocês aí Nossa senhora Olha o tamanho da cabeça Disso aí A gente vai Luizito Aí, Helvinha Ah, moleque Mais uma cabeçudinha pra gente Galera Bela cabeçuda Show de bola Se liga só Na bocona do monstrinho Show de bola Bora soltar? A Helva tá tomando um pau do tamba Parabéns Bora soltar, galera Semana inteira sofrer Não, rapaziada que vem prestigiar Aqui, ó Manda um salve aí pra galera E aí, galera Vem pra cá Pra pesqueira Santa Bárbara, hein? Santa Clara, rapaz Santa Bárbara Santa Bárbara do Oeste É isso aí Muito emoção Valeu, galera Os caras estão levando Surra de tamba O tempo todo ali Com o peixe na vara E eu apanhando aqui, ó Olha aqui, ó Varinha envergada, ó E esse tamba Não sai de jeito nenhum Mas vai sair agora Vou deixar aqui O meu amigo Arro-rangler Arro-rangler É mais galera O negócio tá louco aqui O Luiz ajudou mais uma vez Vitão com nós O Vitão me deu um contuca que forra Caralho, tira logo isso aí, mano Festa a frição aí, pô Caçapa nele, meu Patrãozinho Olha que coisa mais linda, ó Que tambacu bonitinho O Eric que briga boa Cadê o Vitão? Vitão, chega do lado ali, ó Parece com nós aí Vitão deu um salve firmeza Olha que rapaziada da hora No pesqueiro Sempre ajudando o pescador Orientando E, ó Aqui vou te falar Eu nunca vi um tratamento igual Em nenhum outro pesqueiro Santa Clara, sensacional Vamos soltar? Bora É nóis, Vitão Isso aí, amigão Tio bonzinho daqui que é fundo, ó Não tem erro Foi Bora Já era Valeu, pessoal Vixe empresa Quase mostrou as caras aqui Olha só, a carpa espelho bonita Boa, Raulzeira Já é Vamos juntos, meu pai Caraca, olha que carpa espelho linda Carpona bonita Vamos atrás delas agora Quem sabe a gente precisa acertar mais alguma coisa Show de mal Tá ventando bastante Vou soltar Vamos soltar no tapetinho aqui Que é meio fundo Vou ajeitar ela aqui, ó Dá por aqui Tá lá na água Vamos lá, nenê Ó Carpa bonita Vamos embora Galera A brincadeira tá ótima aqui Cara, os peixes estão sem Sem critério Ó A tilápia que entrou na massa de amendoim do patrulha Hum Ó o tamanho da boca Do trambolho Júnior Nossa senhora Boa, Ju O tamanho da tilápia, galera Isso é estampar louco E tá dizendo sem fisga E tá dizendo sem fisga Esse aqui, ó Maruzeiguinho Número 14 Ele tá com a fisguinha amassada, ó Mas se você conseguir comprar sem fisga Já é melhor ainda, galera Agora Se liga Se liga No tamanho do monstro, galera Se liga no monstro Nem levanta Nem levanta, ó Ó, ó De bola Mais uma Saúde Obrigado Mais uma pra nós, velho Monstrinho na UL Vamos soltar Vai crescer, filha Essa aqui também Eu vou fazer uma solturinha Bonitinha Porque ela merece Tá Grandona Panelinha Vamos lá embora É nóis Galera O Junior Se encrencou bonito aqui agora As duas UL Foi embora, galera Aí o Matheus apareceu Pra ajudar nós aí, ó Cê tá louco, galera Matheus, cê chegou na hora certa Mano Que os dois são bons Nossa A sinfonia dos mulinetes Se eu fosse fazer de algum jeito aqui E aí Se eu fosse, eu só largava e saia no tripé Nossa, mano Esse peixe aqui é forte A gente gosta de ver o parceiro se ferrar, meu É, deixa ele sofrer Ajudar que é bom Soltar a câmera no tripé E vem ajuda, né? Boa sorte Se virou, cê botou duas varas Cê tem duas mãos Vou sentar aqui, então Então vamos aí Senta aí, ó Que eu vou pôr no tripé aqui, tá? Mas Mas Eu não vou te ajudar, não Se vira aí Pode correr Agora cê pode correr Corre os dois de uma vez É um Cês são uns peixe mesmo Relou, relou, relou Relou, relou Relou não pode não Ó, cruzando, cruzando, cruzou Por baixo A gente descruza aqui Vai pra lá Trocou, trocou Vamos aí, vamos aí Vamos aí Recolhe pra não afrouxar a linha, ó Vai lá trabalhando o tempo todo aqui, ó Boa, Jú, cê consegue, velho Cê consegue, cê consegue Raul, cê sabe que depois disso aqui Eu vou pros tambacu Chega de ultralight pra mim Tá, tá Chega de ultralight pra mim hoje Vamos ver se vai ter mais variedade aí, pessoal Vê se aparece algum peixe Peixe estranhante hoje aí Tá cortado, tá doendo muito Boa, Matheus Aí, galera Que surra que eu levei O Raul, em vez de me ajudar Ficou rindo da minha cara E tá aí, ó Mostra os dois troféus aí, Juninho Vou puxar eles aqui, Matheus Faz a gente, né Você puxa o passaguá, por favor Puxa esse passaguá pra lá Tapetinho, tamo na vara aqui Ó as crianças aqui, ó Onde vocês vão? Mamãe, papai Rapaz Galera, pra mim chega de Ueli Eu cansei hoje Eu vou começar a brincar ali nos tambacu Já na cevadeira Vou só esperar afundar as duas voias do Raul ali Pegar mais cabeçuda E chega Vamos soltar as crianças aqui, ó Mais de um diazinho Vamos soltar lá? Vou embora o tibunzinho Maiorzinho aqui, ó Vamos que vamos Chega pra mim Ueli hoje Teu a hermandada toda? Deu Finalzinho de tarde, galera Começamos com as cevadeiras Agora que já apareceu novamente aqui Mais uma tilapona jurássica Olha o tamanho dessa tilápia, galera Vem no cantinho da boca, né No queixinho Essa é literalmente no queixinho dela Nossa, assim Nossa Olha isso aqui Mano Quase caiu Olha o tamanho Ai Nossa Essa me machucou muito, ó Nossa senhora Eu já tinha me machucado Agora arrebentou Uma panelinha de tilápia, galera Olha isso aqui Muito grande Vamos fazer isso embora Rapaz Será que doeu? Vai Finalzinho de tarde Deu aquela Aquela caída no sol Vamos tentar a superfície Tentei palminho Tentei outras coisas Ai resolvi colocar a anteninha Primeiro arremesso na antena, galera Da cor da ração Pegou Bom peixe Bom peixe Beijo Comedor de antena aí pra vocês Aí galera Belo tambinho aí Na antena Quem gosta de pescaria de superfície Vem Que tem Galera aí pegou o dia inteiro aí Vamos que vamos Tá meio cansadinho, né pai? Nossa, eu tô moído, galera Deixa eu pedir mais Vocês estão doidos Vamos soltar no tapetinho já Tamba na vara Tamba no tapete Raul apanhando É, tava no tapete Tava no tapete Ainda bem que tem o EVAzinho por baixo Ó, tem um EVAzinho junto aqui também O peixe tá praticamente na cama, galera EVA e tapetinho Tamba na linha Tamba na vara Tamba solto E é nóis Fishing Tourne TV Galera, o peixe aqui briga bonito Briga bonito Não dá cabeçada Nossa, corrido Ele joga sujo, meu Pesado assim Realmente não dá pra você ter ideia Do tamanho do peixe Antes de você tirar ele fora d'água Raulzeira está ali na antenudo E eu tô na P40 Superfície A vizinha seca mesmo Furadinha Chinuzio 5 Minha mão tá estraçalhada, meu A gente dá pra ir de manhã Já me machucou o dedo Esse dedo aqui Coloquei um band-aid Só que agora ela furou em dois lugares Aqui Tô todo arrebentado Esse aqui é meu último peixe mesmo Eu vou Se sair esse aqui Eu já paro por hoje E vou desmontar minhas coisas Vou aguardar que o Raul Tirar uma panelona Que ele falou que vai tirar um de 30 Olha Olha lá Ih, agora deu ruim Agora deu ruim Olha Raul tá pegudo Dublezinho, galera É dublezinho aqui pra nós Eu não sei se eu consigo Dar um jeito Porque eu nem vi a cara do peixe ainda Eu tava com um pequeno Mas aí, forte Esse foi Olha 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 Ó Ó Vou também aqui pra vocês Pique ruxo Comedor de antena Bora E aí, galera Tiozão se entregando 40 anos é foda Ai, ai Vamos lá Traz ele aí pra nós Então, Juju Esse é preto Esse é pretão mesmo, hein Que peixe bravo Tá louco Eu tô exausto Tô exausto mesmo A gente vai encerrar por aqui O Raul vai continuar pescando Eu vou arrumar minhas coisas Se entrar mais alguma coisa aí Fica no bônus pra vocês Fishing tour Pesqueira Santa Clara Santa Bárbara do Oeste Raul Hangler Junior Helva E vamos soltar o tamba Show demais, galera Olha o Juninho É nóis Aquele abraço Fiquem com Deus Curtiu Dá aquele like Se você não gostou, meu amigo Vai aprender a costurar Seu negócio não é pescaria, não Tchau Tem mais uma guia Enquanto continua uma guia Ali Olha aí, bonitinha a bebezinha Como é preto esse peixe, cara Escuraça Show de bola Cansadinha aí, Raul? Um pouquinho e você? Demais É peixe demais aqui, cara Levou uma surra Um pau do peixe Água Bora Nossa, já sai nadando já Toma essa Se for um tiro Tiro